As aulas presenciais ainda não se sabe quando vai retornar em todo o estado de Rondônia, enfim, em alguns lugares também do país. Mas aqui em Rondônia, algumas escolas, por exemplo, aqui da Zona da Mata, receberam alguns equipamentos de proteção contra a Covid-19. A gente vai conversar com a Rita Degam, que é coordenadora regional de educação aqui do município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto para você que está em casa. Rita, vocês já receberam alguns equipamentos, IPIs contra a Covid-19, enfim, para proteção, segurança, mas isso não quer dizer que as aulas presenciais vão se iniciar por agora? Bom, Mário, é o seguinte, está tendo esse estudo já há algum tempo, tem várias pessoas fazendo esse estudo para esse retorno das aulas. Só que nós não temos nada ainda definido sobre o retorno. Sabemos que nós iremos retornar um dia. E, para isso, nós estamos fazendo esse planejamento desse retorno das aulas. E nós temos aí duas pessoas que se preocupam muito com essa questão, que é, no caso, o Coronel Marcos Rocha, governador do Estado, e o secretário Suami, que já está disponibilizando para todas as unidades escolares esses equipamentos. Porque nós já temos que começar a nos precaver, a nos preocupar com esse retorno das aulas. Então, hoje nós recebemos, como foi apelidado carinhosamente pelos coordenadores, o Caminhão da Felicidade, onde trouxe vários EPIs. Nós recebemos a feridores de pressão, nós recebemos máscaras, nós estamos recebendo álcool gel, nós estamos recebendo todo tipo de EPIs para nós estarmos se preparando para o retorno das nossas aulas presenciais. Esses EPIs que vocês receberam não foi só aqui o município de Rolim de Moura, mas sim, que nem você falou, todos os municípios estão recebendo isso. Todos os municípios estão recebendo. E nós não estamos só recebendo os EPIs, não, Magno. Nós estamos recebendo ar-condicionado, nós estamos recebendo fogões, ventiladores, infinitos materiais para estar equipando a escola para que nós possamos estar fazendo esse retorno. Obrigado. Obrigado.